E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui hoje, vamos ver o GTA na... E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, e hoje galera, vamos jogar o GTA de uma maneira diferente, como assim? Com a visão de outro personagem, que no caso será o Jimmy, eu tô aqui com o Michael, e como que nós vamos fazer isso? Eu não vou spawnar o Jimmy, eu vou pegar o Jimmy, e toda vez que você vai na casa do Michael, ele tá ali e tal, andando, tá jogando, no meu caso, ó, ele tava quase saindo, só que eu congelei ele aqui, ó, dava paralisada, porque senão eu ia perder, Porque é meio difícil, às vezes você chegar aqui na casa, encontrar um personagem, tem que ficar vindo, voltando, vindo, voltando, e às vezes você pega o Jimmy saindo de bike, ou às vezes saindo a pé Então ele tava saindo, eu paralisei ele aqui, e como que a gente vai fazer isso? Galera, ó, seguinte, nós temos essa pistola aqui, ó, que ela faz uma troca de corpo, mano Então, tipo assim, todas as ações do personagem quando você troca, eles passam a ser o mesmo, então isso vai dar uma visão maior aí de como que é o GTA V jogando com o Jimmy Então, ó, ó, troquei aqui pra ele aqui, ó, tá vendo, ó, lá, o pai dele indo embora, ó, então tipo assim, é como se fosse uma troca, é, de corpo Peraí, peraí, deixa eu descongelar, pra onde ele vai, mano? Ele tá andando ainda, sozinho, ó, aí, ó, tá vendo? Eu tô com o Jimmy, ó, a pistola na mão, ó, vou tirar aqui a pistola, vai andar não Aí, ó, tá andando sozinho, ele vai pra algum lugar aqui, mas não é isso que eu quero fazer, será que eu consigo travar ele? Ih, não dá, não dá Não dá, ó Ih, caramba Aí, apertei o botão errado, ó, não tô conseguindo, ó, 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 cadê o W? W, ó, ele vai pegar a bike, vai pra onde? Meu amigo, vai pra onde? Sozinho Sozinho Nunca vi um bicicleteiro parar no sinal Pra onde que ele vai, maluco? Essa bike aí é bolada, né, mano? Eu quero controlar, ó, não tô controlando, não tô controlando Tá o Jimmy jogando Mano, olha a Velo Vamos ver o que que eu consigo encontrar aqui no mapa, ó Será que dá pra gente fazer alguma coisa aqui com ele? Olha, tem um clube de strip Será que dá pra gente ir lá? E, deixa eu ver Tem as lojas de roupa aparecendo aqui, é o ícone Eu não sei se dá pra comprar Cinema, os ícones estão aparecendo no mapa, né? É, ó, cabeleireiro Estão aparecendo no normal, ó Residência pra comprar Então, é o seguinte Esse aqui é o quê? Por onde ele vai, maluco? Ó Tá vendo? Eu vou ter que dar um bug no jogo pra tentar controlar ele, galera Senão o jogo não vai deixar Como eu falei, aquela pistola Olha lá, eu tô tentando mexer, ó Aquela pistola Ih, dá pra apertar a buzina Pera aí, eu vou aprontar com o Jimmy aqui Pera aí Pera aí É Vou colocar aqui o bust aqui Cadê? Aí Ó Eita! Bom, galera, acabei matando o Jimmy naquela Aquele bust que eu dei, mano Muito burro, velho Ó, eu já peguei ele novamente aqui dentro da casa Mais uma vez Ele é quando ele tá brincando Sei lá, se exercitando Cara, eu tenho que desbugar ele, velho Pra me poder mexer Eu não tô conseguindo mexer O jogo não deixa eu mexer Já, depois de um trabalhão aqui Conseguir Controlar o Jimmy E... Vamos ver se eu dá, hein Tô com arma Tô com todas as armas, cara Tá, mas vamos entrar na moral Vamos entrar na moral Opa! Ah! Dá pra saltar, moleque Vai, 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 tio Passa, passa, passa tudo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 chinês Coreano esse aqui Vai, 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 vai Será que eu vou ficar com grana? Bora! Antes que eu meto uma balaça na tua cabeça Vai, 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 vai Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Fica de boa, hein Fica de boa, hein Sem reagir, hein Isso Chamou a polícia, né? Chamou a polícia, né? Tia da mãe Será que a gente vai preso? Já a polícia nem Ih, estamos sendo procurados Peraí, vou, vou, vou Sai da frente, tia Calma aí, não fiz nada, não Ai, vai dar merda Não, não, não Atira não, peraí Minha nossa Vambora Bom, pelo menos a lojinha deu pra assaltar, hein Só despistar a polícia aqui Despistar a polícia, galera Deixa ela ficar de noite Pra gente fazer, aprontar a noite, hein Ó, estamos próximo do clube de strip aqui Sempre tem umas garotinhas que ficam paradas aqui, ó É uma? Não É um cara, é um cara Vamos ver se a gente encontra uma na rua, galera Se a gente não achar na rua Sempre tem, mano, sempre tem Pelo menos quando você joga com o Michael Trevor Tem uma aqui Se a gente não achar uma na rua, a gente tenta Ah, eu nem olhei se tem Se ele tem algum contato, velho Nem olhei Nem olhei se tem contato, mano Vamos ver se spawnou uma aqui Cara aí, mano Vamos ver aqui, ó Aqui atrás, ó Sempre fica uma aqui, mano Eita Esqueci que eu tinha colocado isso no carro, no No primeiro Que eu matei o D.V. de bicicleta Mano, não tô vendo nenhuma Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar Vamos entrar Deixa eu tirar essa arma da mão, né Opa, e aí? Tem garota? Cadê as garotas? Cadê as garotas? Escutando a voz de mulher Cadê? 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 Só tem baixo aqui dentro Cadê as mulher? Ué? O que elas estão fazendo aqui? Bora Bora Caramba, não pode Bora aqui, bora aqui, bora aqui Tá indo aonde? Tá indo aonde? Não, não quero Vou pagar Será que eu tô sem dinheiro, velho? Vou pagar, moça Vem cá Vem cá Vem cá Mano, a mulher correu de mim, velho O que aconteceu? Mano, vamos voltar lá pra casa Vamos voltar lá pra casa Vamos voltar lá pra casa Ó, deu pra gente assaltar Não deu pra comprar roupa Não deu pra pegar uma mulher Na rua Vamos ver mais o que a gente consegue fazer Vocês estão ligados que O Jimmy joga videogame às vezes, né? Será que a gente vai conseguir, mano? Jogar? Vamos ver se a gente consegue jogar Ó, entrar dentro de casa, tá Alguém aqui? Vem Vamos ver se a gente consegue jogar Vamos lá, bora lá Vem assim que consegue Jogar naquele Xbox One do Jimmy Né? É, liguei a TV A TV ligou Não tem ninguém em casa Cadê o... Cadê o... Não tem ninguém em casa Dá pra entrar na internet? Olha, dá pra entrar na internet Uou Tá pra ligar a TV Mas não dá pra jogar, galera Bom, seguinte Eu fiquei de ver aqui Se tem algum contato Tem câmera Vamos ver Tem câmera Tem contato? Ah, tá de saco Personal stripper Olha o contato que ele tem aqui Será que funciona, mano? Vamos ver Tô acreditando Mano Vamos ver se funciona Olha aí, véi Funciona, cara Será que... Ah, dá pra vir aqui? Aqui dá pra escutar a mulher Fiat? Não, vou chamar na casa do Michael Será que vem, mano? É Calma Mano Aqui Ai, não acredito Cara, seguinte É... Eu vou ver como é que ela tá vestida Porque vocês tão ligado, galera Que... Algumas coisas no YouTube Não pode mostrar Mas... Você sabe que No clube de trip Você pode abrir o seu jogo aí A qualquer momento E ir lá no clube E dá pra vir até muito mais coisa Então eu vou ver com qual roupa Que ela tá, mano Qualquer coisa eu vou tentar Tapar Vamos ver Vamos ver se ela tá lá embaixo mesmo Não Olha lá, olha lá Será que dá pra... Uou Não acredito Mano Mano, 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 mano Olha isso, moleque Caraca Será que dá pra levar pro quarto, véi? Será que dá pra levar pro quarto? Eu não tô mostrando muito Porque... Vai não ter problema Como eu disse, véi Apesar que ela não tá tão assim Ela tá só de rir, né? Será que dá pra levar pro quarto? Mano, cadê o su... O bairro, véi? Cadê o su... Amanda, galera? Se me ver aqui Vai dar ruim, mano Olha o tamanho dessa mulher, véi Cê é louco Vou tentar levar ela pra... Ih, dá, dá, mano Dá, dá, dá Dá pra levar pro quarto, hein? Vamos lá Vamos levar ela pro quarto Lembrando O que a gente vai fazer agora Não pode ser mostrado Não vou poder ver Vem, 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 vem Cadê a galera, mano? Não tem ninguém Não tem ninguém aqui, véi Vem, vem, vem Entra, entra, entra Boa Será que dá pra fumar Um bagulhinho ali? Dá uns pega Quê? É... É spana, mano É spana Vamos tentar dar uma brincada Com ela aqui Eita Uou Caraca, moleque Eu tô aqui com a TV ligada, mano Pra ninguém ouvir Caramba, que eu tirei isso Tá ouvindo? Não, vocês não podem ver, galera Vocês não podem ver Que isso? Que isso? Ai Que isso? Eita Peraí Calma aí Não briga, não briga Que isso, Amanda? Peraí Eu sou de maior Para de brigar Caraca, poxa Tudo abatou Vai abatar, Amanda Michael, Michael Caraca, véi O que aconteceu? Ajuda, ajuda, cabaço Ajuda Caraca, o Michael tá Mano Deu ruim, galera Caraca, véi Meu Deus O pau tá quebrando Peraí, peraí Ele não bate na minha mãe Não, não Peraí Peraí, peraí Para, para, para Para, para Chama a polícia Não, não Para Mano, que merda, véi Para, Amanda Para Olha o que você fez Olha o que você fez Tá louca Que isso Vai bater em mim agora Não, não Peraí, mãe Peraí Que velha doida Me ajuda aqui Peraí Cadê o carro, véi Que velha Sai da maluca Posso nem curtir a vida Sai, 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 sai Mano, Amanda é maluca Com aves, portão Eles fecharam o portão Galera, olha só A gente jogando com o Jimmy Que loucura, cara Bom, vou ficando por aqui Deu ruim, deu ruim A Amanda espancou A garota ali, mano Que loucura Profissional do Chesh Mas é isso aí Cara, eu vou voltar lá, mano Se gostou, clica no gostei Compartilha Me segue nas redes sociais Obrigado por assistir Até uma próxima Não dá para deixar aquela cena ali Aparecendo Fui